E fala aí seus bacuri, fala aí seus bacuri, fala aí seus bacuri, uns bacuri, bacuri. E estamos começando mais um vídeo, para você que não me conhece, eu me chamo Lucas Terô. E esse é o canal Terô TV, seja muito bem-vindo. Estamos gravando um motovlog de sucesso mais uma vez aí com vocês. Estamos aqui, acabei de entregar um carro aí para o cliente, que a gente fez uma lavagem. Trabalhamos agora com a nossa queridíssima estética automotiva Terô. Tem que precisar de um serviço aí, me chama. E hoje o tema vai ser a Seleção Brasileira, né velho? A Copa acabou aí. Estou com esse tema até atrasado. Eu ia gravar semana passada, mas deixei passarinho branco. Como sempre, um tema atrasado aí para o canal. Não sei se é bem como é que você morreu. E o Gugu também. Sabia um dessa? É, as notícias mais atrasadas do mundo, você só encontra aqui no meu canal. Estamos gravando aqui no centro de Araçatuba. Ótimo, eu nem sabia, várias coisas aconteceram ali atrás. A praça perto da Santa Casa foram reformadas, eu nem sabia. E vamos falar o que eu acho sobre a Seleção Brasileira, sobre a derrota, sobre tudo mais. Sobre o Tite e tudo mais. O que eu penso sobre a Seleção Brasileira é que foi cagado na convocação. Meu Deus, fica menos que é sua irmã. Que é conforto, compra um sofá. Foi cagado desde a convocação, né, velho? Tipo assim, na hora do jogo, não tem jogador para convocar. E está acontecendo várias cagadas. O técnico tem culpa e não tem ao mesmo tempo. E tem culpa por quê? Na verdade, ele só tem culpa, né? Porque desde o início, é só culpa para ele. Estou no sentido aqui Casa Cruzeiro, tá? Comprou umas peças para a bicicleta. E tem culpa por quê? A convocação é a parte mais importante. Porque é ali onde você decide se você vai ganhar ou não. Os jogadores que vão fazer parte da sua equipe. Né, velho? Se você chama uns caras cagados, o que vai acontecer? Você não vai ter cada bom para colocar. E é ali, não é um clube onde você tem que improvisar pessoas. Onde você não tem jogador. Cara, você tem ali todo jogador de sua nação à disposição para você escolher e colocar. Convocar. Né, velho? Você tem que colocar um, tá ligado? Aí você vai e chama uns caras cagados. Aí vocês vão entender como fazer uma análise aqui sobre isso. Que seria assim, a pessoa que se veste mal. Na hora que ela está se vestindo, ela não tem o que fazer se ela comprou a roupa errada. Quando ela foi na loja, escolheu a roupa errada, tá ligado? Você vai na loja, a sua decisão é tomada ali. Então, se você se cagar na hora de vestir, é porque você fez a escolha errada na compra. Entenderam? Como a pessoa que está fazendo dieta. Ela está fazendo dieta, mas o que ela decide? Não é que ela vai para o mercado, em vez de comprar alimentos saudáveis, só compra alimentos... Como pode ser? Alimentos que fazem mal para a saúde, gordurosos, sei lá. Essas lixeiras, esses alimentos aí. São maléficos a nossa saúde, assim dizendo. Então, com ele, com a nossa seleção, com o Tite, com a nossa seleção, aconteceu isso, velho. Ele convocou a pá de gente aí que muita... Olha lá, os molequinhos estão treinando agora para poder fazer bonito em 2026. Né? Assim esperamos, assim torcemos. Aqui eu já nem sei que não ia chegar nela não, ainda. Isso aí, bronco, dá certo. Senão eu vou tirar uma bronca. Então, mas... Convocou aí uma pá de jogador aí. Que aí só quem acompanha o futebol aí, de fora, vai saber quem que é esses caras, né, velho. Eu vou citar algum deles aqui. Mediante a minha... Mediante a minha frustração. Eu tenho esse direito, acho que todo mundo aí já falou. Falou um para o outro. Falou o dia do bronco, aí tem o símbolo da Mustang, hein, pessoal? Mediante todo mundo aí também. Já falaram tudo o que pensou um para o outro. Eu não tenho por que esconder esse pensamento aqui para vocês no meu canal do YouTube. Porque tanto faz o fãs daqui para vocês aí ou para alguém aqui na rua. É claro que eu estou falando com o público um pouco maior, não tão enorme. Acredito que não chegue em nenhum processo, sabe? Mas aí, vamos à lista de quem eu acho que não deveria estar lá. Começando com o Zaga. Zagueiro Bremer. Bremer, sei lá. Não deveria estar lá. Não com esse cara. Alex Teles, Alex Sandro, Daniel Alves, que é uma polêmica também. Fabinho, Fred, como é que chama? Bruno Guimarães, o Gabriel Martinelli e Rafinha. Essa lista aí, ó, é de que nem deveria estar. O Alisson também já participou várias vezes, não gosto da situação dele. Tá? Para mim, esses caras não deveriam estar. Eu achei que já dava, hein. Caraca, conversando aqui, já até passei a rua. Então, esses nomes aí nem deveria estar. Para mim, bicho, ali deu ruim, hein. Caraca. Eu não posso passar eles, porque vocês estão ligados, né. Passa, passa. Deve um sinal. Eu já vou virar aqui, porque eu estou com a filmadora. Meteu o louco aqui. Isso, né. Que nos demos bem. E é isso, né, velho. Então, ele se atrapalhou quando fez a convocação desses caras tudo errado. Se tiver mais alguém aí, é capaz que tenha, que eu estou esquecendo agora, no momento. Mas aí, o Rafinha não jogou nada. Ah, o Gabriel Jesus também, né, velho. Importantíssimo destacar que ele também não deveria estar lá. Ah, quem que você gostaria que estivesse lá? Só de não ter esses caras aí, já estava bom. Porque você não se atrapalhava na hora de fazer a convocação. O meio de campo, eu já falei desde o começo. Não sei se eu gravei algum vídeo, mas no meu Facebook eu apostei que estava fraco quando saiu a convocação. O meio está fraco. Que de volante bom ali, só tinha Casemiro. Tá em tantos outros volantes que estão atuando aqui no Brasil. Se eu não me engano, tem aquele João Gomes, meio de campo do Flamengo. Que os caras estavam até querendo comprar ele. Se eu não me engano, é isso o nome dele. Só cortando o assunto aqui, eu estou indo ali para a Casa Cruzeiro. Mas não sei não, a capa pode estar fechada, eu vou ter que voltar mais tarde, hein, velho. Caraca. Mas só estou vindo para cá para poder trazer, trouxe o carro do cliente, né, velho. Olha lá, capaz, hein, está fechado. Se estiver, não dá nada não, eu volto mais tarde. Aí eu resolvi passar aqui e gravar esse motovlog, velho. Então, eu estava falando que é João Gomes que o rapaz chama. Meio de campo aí, já fortalecia já, está jogando a bola do caramba. Só que está jogando aqui, né, velho. Aí quem está jogando no Brasil, não vai. Não vai. Aquele Everton Ribeiro, para mim, foi uma boa convocação do Everton Ribeiro. Mas é o que pega. O cara acabou não jogando. Tá. E, mas o que eu acho? Deveria estar lá. Rodney, Rodilindo do Flamengo, joga muito lateral aí. Deveria estar lá. Estava atuando do lado até o contrário, se eu não me engano. Ele poderia estar lá, lateral esquerdo aí, jogando muito. Parece que estava jogando na lateral direita também. Ele, com certeza, deveria estar. Hum, mas quem? Outro um. Pode, gente, aí. Os atacantes do Palmeiras, com certeza, deveria estar muito. E foram injustiçados. De não ser convocado. Rony e Dudu. Tá. A zaga do Palmeiras também é muito boa. E Zê tem que ser destacado. Aí o cara faz a convocação. O Pedro entrou. Mas o que aconteceu? Foi convocado, mas quase nem entrou, nem jogou. Pouquíssimo. Nem teve oportunidade. Né? O ataque do Brasil, eu achei que a convocação foi boa. Esse é um ataque até bom. Esse é um ataque até bom. Mas deveria deixar a Rafinha de lado e entrar com o Rodrigo. O ataque do Real Madrid, tá ligado? O ataque do Real Madrid. Só que como não tem Bezema, coloca a Richardson. Sem travante. E era isso. Era só isso. Somente isso, velho. Pra poder ganhar. Nossa, esse cara tá aqui, velho. Eu ia virar, mas às vezes tem uns caras ali também. Já fui parado ali. Essa filmadora aqui não vai ser favorável. Por isso eu tento não fazer essas rotas aí, perigo. Ai, meu Deus do céu. O ataque do Real. O ataque ganha a Champions, tá ligado? O Rodrigo fez o gol. Aí eu não entendo por que que tira o Vinícius e o Júnior pra colocar o Rodrigo e permanece com o Rafinha. Esse Rafinha não fez nada, velho. Lucas Paquetá também não jogou nada. Tá? Foi por aqui. Não tá vindo ninguém aí. Tá de Buenas. McDonald's, Guilherme, veículos. E é isso aí, cara. Eu achei que foi fraco aí. Devido à convocação já ter cagado aí. Daniel Alves. Polêmico. Foi convocado. Virou o maior alvoroço. Foi convocado o cara aí. De um dos caras mais velhos a participar de uma Copa do Mundo. Pelo Brasil. Foi convocado. Convocou. Criou todo aquele AOE. O que aconteceu? Chegou na hora que precisou dele. O cara não jogou, velho. Na hora que precisou do lateral. Pô, meu. Aqui vai fazer entrar muito vento, hein. Calme aí. Calme os corações. Mais frentes. Avenida aqui não tem como ficar morgando, né, velho. Mas eu subi no Novo Paraíso. Mas agora eu vou subir nessa Governador Alto Campos. Eu vou postar esse daqui. Eu tô gravando hoje. Tá terça-feira aí. E vou postar hoje mesmo. Tá? Já eu vou chegar em casa e vou postar. Não sei se eu coloco agora pras... 11 já não vai dar. Eu vou postar isso aqui às 18. Então uma boa tarde pra vocês. Boa noite. O que eu tava falando, né, velho. O rapaz foi convocado. Daniel Alves. Na hora que precisou de colocar o cara. Ficou improvisando. É um zagueiro. Nunca vi ter que improvisar numa seleção. Que você podia convocar quem você quisesse. Você tem que improvisar. E o que eu acho também sobre toda essa Copa aí. É manipulação de Betting, né. Fez esporte Betting, Betano, Bet 360, Pix Bet. Cara, aqui não é possível, velho. Essa Copa foi muito, muito, muito estranha. O Uruguai com um time fortíssimo. É desclassificado. O meu cara deixa de colocar o Rascaeta. A Argentina ganha essa Copa sem convocar o Cano, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Cristiano Ronaldo no banco. Alguém me explica? Cristiano Ronaldo no banco. Tudo bem. Acharam um Gonçalo Alves, sei lá quem. O cara é bonzinho. Beleza, mano. De boa. Eu aceito que o cara é bom. O cara fez uns gols lá. O time fraco. O Viseu fez um apá de gol. Chegou contra os caras que eram melhorzinhos. Não rendeu nada. O cara é bom? Beleza, velho. Se você tem um cara bom, você tem dois caras bons. Não cabe Cristiano Ronaldo no time de Portugal? É isso que eu fico pensando. Cristiano Ronaldo é um jogador que poderia atuar em qualquer time aí. Quem gosta de futebol e tem um time? Comenta aí se você aceitaria Cristiano Ronaldo jogando no seu time. O cara é diferenciado. O cara tem chute, tem pontaria. O cara tem domínio de bola. Cabeceada do cara. Então o cara vai cabecear. O cara pula 3 metros e meio, velho. Olha o HB20. Nem quer parar nessa fase. Tem que parar. Olha o cara chega em Portugal, velho. O cara deu a vida pelaquela seleção lá. Jogou muito. Tudo se dedicou. Aí chega um técnico e coloca o cara no banco. Nossa, meu Deus do céu. Essa Copa foi sinistra, velho. Japão derrubando a Alemanha. Nossa, muito, 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 muitíssimo estranho. Final da Copa aí a França só jogou depois de 30 minutos do segundo tempo. Os caras nem pegavam na bola. Uma final onde os dois melhores times, assim, dizendo, que eliminaram a maioria dos outros times. Estava jogando. Não foi um jogo de igual para igual. No primeiro tempo só deu a Argentina. O que não existe porque o preparo físico dos franceses são muito bons. Mas você me fala pra mim que essa Copa aí foi de boa. Essa eliminação do Brasil aí levando o gol no prorrogação aí. Faltando 4 minutos pra ir pra pênalti. Chega lá, Alisson não pega nada, velho. A ver, mano, é todo mundo que ia no Cássio. Se esse é o lado do Cássio, pelo menos que já se colocaria aí pra pegar os pênaltis, aí ia ser uma boa, né, velho. Um dos goleiros mais conhecidos e mais queridos do Brasil aí é o Cássio, velho. O cara não teve oportunidade com esse mandrake do Tite. Mas beleza, faz parte. Eu vou encerrando o vídeo aqui. Você comenta aí o que você achou dessa Copa. Assim, o meu comentário aí tem algum nexo pra você. O vídeo é um meio longo aí. E o negócio tava fechado, hein, meu. Vou passar lá depois. Chegou a hora, abri só uma e meia. Mas tá bom, faz parte.